O vídeo mostra uma mulher ensanguentada após sofrer uma tentativa de feminicídio, sendo atingida por golpes de arma branca. O homem não identificado foi preso minutos depois pela equipe comandada pelo sarjeto Luciomar e os soldados Gualté e Wendel, sendo encaminhado para a 13ª Delegacia Regional, onde responderá pela tentativa de feminicídio. Chegando ao local, foi constatada a veracidade dos fatos. A vítima se encontrava ali próximo da boacharia Tatuzinho, ao solo, e o cidadão se encontrava em frente à pousada lá, eu sentado numa cadeira lá, tomando uma cerveja. Fui lá de encontro ao mesmo, verifiquei a situação, até o mesmo ainda estava quase com as mãos sujas de sangue ainda. Fiz a condução do mesmo para a DP juntamente com a arma, uma faca, mesmo não esboçou reação, não esboçou nada, contribuiu. E conduzimos para a Delegacia para fazer os procedimentos relacionados e cabíveis ao caso. A vítima foi atendida pelas equipes do SAMU e levada para o Hospital de Urgência e Emergência de Presidente Dutra, o Socorrão. O caso chamou a atenção da vizinhança, que mesmo sem querer gravar entrevista, denunciou que ali próximo existe vários usuários de drogas e que praticamente todos os dias há violência desse tipo. Não sei não.